A notícia é boa, o Marcelinho já está numa viatura da polícia, sendo conduzido ao 50DP, onde está a família dele lá. Eu entrei num jogo aberto da Renata Fan e disse que a coisa estava muito estranha, porque estavam dizendo que era sequestro Pix. Ele desapareceu ontem à noite, isso aí já foi dado, o carro dele foi encontrado em Itacoar. E ele agora há pouco divulgou um vídeo em que ele aparece com um olho roxo ao lado de uma moça, dizendo que, na realidade, ele tinha saído com uma mulher casada e que a moça confirma isso logo em seguida. A informação que eu tinha e que eu não podia passar no momento do programa da Renata Fan, no jogo aberto, é que eu disse que a história não era Pix coisa nenhuma. Que era uma história de vingança e que eu não podia dar detalhes que colocava em risco a vida do cara. Como o cara já foi libertado, está em poder da polícia e divulgou um vídeo, ele mesmo, tem um vídeo aí, entendeu? Ele mesmo divulgou um vídeo, olha, eu saí com uma mulher casada e o marido dela me sequestrou e daí por diante. Aí a moça pega e confirma exatamente essa história. Então, parece que é isso, mas a polícia ainda desconfia que tem mais, que tem que investigar mais coisas atrás disso. Mas, olhando assim de fora, parece que foi isso que aconteceu. O cara é todo uma roubada e aí o marido, que parece que é um cara brabo, é bem brabo, me disseram que esse sujeito é do crime organizado. Isso eu não posso garantir. Mas, bom, a princípio é essa notícia, que o cara saiu com a mulher de um outro cara e esse cara mandou sequestrar e deu um pau nele, porque ele estava com o olho roxo. E andou tirando o dinheiro da conta também. Tem dois ou três presos já, estão sendo identificados. Mas, desde que o mundo é mundo, isso não dá certo, não é, ô Fernandinho? Pois é. Hã? É verdade, Daterno. Tem toda razão, mas a informação é que o Marcelinho Carioca, pelo menos, está aí íntegro, salvo. E agora, dentro da programação da banca, principalmente no Brasil Urgente, você vai trazer essa história redonda, bem contada, né, Daterno? O mais importante é que ele está dentro da viatura da polícia, são e salvo, e sendo conduzido, foi libertado em Itacoá. Uma rua lá de Itacoá. Entendeu? Isso é o mais importante, é o principal da notícia, é ver que o cara está fora de perigo, não é? E daqui para frente é melhor ele saber onde ele vai bater a falta, né, ô Fernandinho? Tem que tomar cuidado quando ele faz gol, né, Loto? Aquele vídeo parece que ele foi forçando a gravar. Derrubou a pena, tem toda razão. Daterno, muito obrigado aí pelo esclarecimento. E no Brasil Urgente, ao longo de toda a programação da Bani, você vai ter mais detalhes do caso, jornalismo da Bani em cima dessa história. Obrigado, Daterno. Um abraço, foi muito legal falar com você. Prazer. Obrigado.